Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com Sim, bom dia a todo mundo. São 8h59 da manhã, quase 9 horas, do dia 20 de janeiro de 2023. Eu começo sempre com disclaimer, que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. A gente segue para o fechamento de ontem, um dia a menos para o portfólio. Está basicamente o caso dos americanos pedindo recuperação judicial, sugando todo o oxigênio do mercado. Está com a americana fechando com uma queda de 42,5% no portfólio, sem grandes movimentos. A gente está justamente acompanhando. Vários ativos continuam muito descontados, então a gente comenta isso aqui no final. Dos acontecimentos, desemprego com queda para 8,1%, pelo que diz o IBGE. Já tinha comentado, quando saiu da PNAD, que esse daqui eu acho mais tranquilo, o método não foi alterado, nem nada. Então, mais comparativamente válido, 8,1% versus 8,9% de desemprego. No trimestre anterior, então, movimento positivo. No mesmo período do ano passado, estávamos em 11,6% de desemprego. Então, tem uma evolução positiva e contínua aí. PPI da Alemanha, o preço ao produtor, está com uma queda de 0,4%, então uma deflação em dezembro. O anual em 21,6%, o que é bem alto, com toda a questão de guerra da Ucrânia, ampliação de custos de energia e por aí vai. Ainda assim, com desaceleração, consideravelmente num direcionamento mais positivo do que era imaginado quando começou essa coisa toda. A Americanas pedindo recuperação judicial, a Justiça já aceitou o pedido durante a tarde de ontem. Eu fiz um BEM aqui no canal justamente para comentar como se proteger daquele tipo de evento, como evitar que aquilo ali afete o portfólio de forma agressiva. Está no canal, vale a pena dar uma olhada. Co-fundador da Netflix deixando o cargo de CEO, é algo que muda, é algo que é menos comum de acontecer, de um co-fundador lagar o osso, vide o Mark Zuckerberg com a meta. De qualquer forma, mais atitude de curiosidade que qualquer outra coisa. Prévias operacionais, a gente teve a Trissu, com lançamentos com queda de 7% versus o mesmo período no passado e não lançaram no terceiro trimestre de 2022, então não tem um comparativo versus o período anterior. Vendas com crescimento de 43% year-on-year versus o mesmo período no passado e 83% versus o terceiro trimestre de 2022. Então, consideravelmente positivo. A LAVI, e aí os números são ridículos aqui, lançamentos com crescimento de 460% versus o mesmo período no passado, 370% versus o terceiro trimestre de 2022. E as vendas com crescimento de 392% versus o mesmo período no passado e 546% versus o período anterior. Então, assim, sem comentários aqui, se não for positivo, nada é positivo. A Alphabet, a dona da Google, deve demitir 12 mil. Estou comentando aqui porque a gente comentou os 10 mil da Microsoft. Acho que é interessante ter a informação, dado que a gente está comentando esse tipo de coisa. Tem um pouco mais de espaço hoje, não tem tanto assunto para falar. E com relação a cripto, a gente teve a Gênesis preparando para pedir falência, mais uma exchange, mais uma plataforma de trade de cripto preparando falência. E a Coindesk, que é uma agência de formação, tipo notícia, assim, de dar notícia, tipo jornal, sobre cripto, pensando em venda de parte da operação da toda companhia, Investment Banker já contratado para fazer esse tipo de coisa. Então, de fato, eles estão levando a sério. Os ativos que eu estou observando mais de perto, neste momento, o olhar está bem direcionado para seis ativos do portfólio ali, que eu vejo como muito descontados e possivelmente a gente tenha aporte, que seria a BR Partners, a Zemp, a Antiga Burger King, Banco Pan, Multilaser, Melnick e Guararapes. Todos esses estão com desconto ridículo e, assim, conseguiria ali montar a posição agressivamente para aumento dessa, para melhoria do preço médio dessas ativas no portfólio, tá? Lembrando sempre, não trago a pessoa amada, mas estou sempre no Instagram, arroba o investidor com sim, só ir lá falar comigo. Vale lembrar que quem aprende a pensar na bolsa opera como meta. Um grande beijo a todo mundo, bom mercado e até mais tarde com o Compondo a Tese. Valeu, galera, beijão!